Olá pessoas lindas, dessa rádio maravilhosa, a vibe mundial FM 95.7. Gente, vamos fazer uma limpeza na tua casa? Vamos fazer uma boa purificação na tua casa? Você está com a casa meio bagunçada? Você está com as coisas aí do seu lar meio conturbado? Tem aí todo mundo que está morando na casa, um entulhado em cima do outro, ou está sentindo sozinha? Vamos fazer um reequilíbrio na tua casa? É isso aí que eu vou falar hoje. A gente vai fazer técnicas hoje de sensibilização e de visualização criativa para que você purifique as energias do seu lar. As energias também de você. Ontem eu estava com uma querida colega minha que estava precisando ali de um passe e a distância eu dei um passe para ela, que ela estava com muita inveja, que ela está com um trabalho novo, ela está com um emprego novo e ela estava com umas inveja. Rapidinho a gente fez ali um passe. Olha só o que aconteceu com ela. O passe foi por volta aí do meio-dia. Quando foi três horas da tarde, todos aqueles probleminhas que vinham travando o profissional dela, que ela não estava conseguindo fazer as coisas direito, todos eles desapareceram. Quando foi, e morrendo de medo de perder o trabalho, porque era uma porcaria atrás da outra acontecendo, um travamento de... Quando foi a noite, me ligou agradecendo. Ai, Vini, olha só, fui hiper elogiado ali. Agora estou me sentindo mais segura. Tive uma conversa, vi esses Skype da vida, vi esses negócios assim. Tive uma conversa longa com a minha chefe, ela está adorando o meu trabalho. Olha só que interessante. Ela vinha de um processo, né, por conta de inveja, por conta de tristeza, por conta aí desse pânico coletivo que a gente entrou. Desse pânico coletivo que a gente está vivendo, ela entrou no pânico e deixou abertura para que as más influências entrassem dentro do lar dela. Fez a abertura para que as coisas ruins pudessem vir para a vida. Porque entrou nessa sintonia do pânico coletivo. Tem uma coisa que é, gente, muito interessante, né? A gente escolhe a camada vibracional que queremos nos ligar. A gente pode se ligar em qualquer rádio, né? Que o Gaspar falava muito isso. A gente pode ligar em qualquer rádio, mas a gente escolhe a rádio que a gente quer ouvir. E aí a gente se sintoniza numa determinada frequência e essa frequência atrai as coisas para nós. Fisicamente, gente, eu tenho clarividência e eu vejo que todo mundo pulsa o tempo todo. A gente fica enviando para o ar o nosso pulsar como se fossem ondas eletromagnéticas para o ar. Quer dizer, são ondas eletromagnéticas para o ar. Dá até para fotografar isso. Quem tiver vontade, pesquisa aí na Google aquelas fotos da áurea, fotos do campo áurico. Dá para ver bem, né? Que elas mudam aí a sintonia, né? Como que o registro desse nosso campo energético, ele existe, né? Eu gosto muito daquelas da palma da mão. Um estudo muito aprofundado, muito interessante, mas ainda teórico, né? Da energia das palmas das mãos. É tão lindo aquilo. E é essa energia, gente, que a gente fica vibrando o tempo todo para o universo que tudo aquilo que tem a ver se sente à vontade, próximo de você. Tudo aquilo que não tem a ver é expulso. Devagarzinho, essas ondas que saem de você vão expulsando aquilo que não tem a ver com você. Então, vamos lá. Se você entrou no pânico, em que energia que você está vibrando? Para a casa que você está, para o lar que você está. A energia de tudo aquilo que traz medo, tudo aquilo que traz perigo, tudo aquilo que é ameaçador, tudo aquilo que vibra naquele estado vibracional, estranho e esquisito, né? Então, você permite que entre na sua casa, no seu lar, essas coisas. Essas coisas esquisitas, essas coisas estranhas, essas coisas diferentes, né? E quando você está vibrando no bem, está vibrando numa coisa legal, está vibrando numa coisa divertida, o que acontece? Essas coisas, ou presenças espirituais também, ou pensamentos esquisitos, uma energia estranhíssima em casa, as brigas, os conflitos, eles não se sentem à vontade de estar ali. Então, toda essa energia começa devagarzinho a ser dissolvida e ir, ou se transmuta, tá? Ou é expulsa do seu lar. Então, vamos fazer essa limpeza energética na sua casa, em cada cantinho da casa? Em cada espacinho da casa? Vamos? Vamos juntos? Gente, eu esqueci de me apresentar, né? Porque eu não estou no meu horário. É, eu fui convidado para fazer esse horário aqui do meio-dia e meio. É só hoje, tá, gente? Meio-dia e meio aqui, nessa quinta-feira sagrada. É, nessa quinta-feira que já é aí um dia sagrado. Adorei esse convite para fazer esse espaço com vocês e levar um pouquinho disso para vocês. Eu sou o Vinícius Rastrello. Eu sou conselheiro metafísico, arte e terapeuta, e eu tenho mediunidade, eu tenho clarividência, tá, gente? Então, eu uso da metafísica para resolver as questões, para mudar os nossos comportamentos, para mudar as nossas atitudes, para mudar... Então, é um trabalho que eu jogo na tua mão, hein? Então, você vem me reclamar assim, Ai, Vini, que eu estou doente do pé! Eu faço com você alguns exercícios para você praticar com você e mudar a sua postura para que o seu pé possa se regenerar, né? Para que aquela questãozinha de dor possa se dessensibilizar e você voltar para a sua plenitude, né? Doença aí em tudo, tá? Doença nos relacionamentos, doença no afetivo, doença no financeiro, doença no corpo físico, tá? Todos os tipos de doença do eu, é doença, tá? E pessoas também que não estão com doença, mas que estão querendo planejar o próximo passo da vida, gente, super gostoso, eu amo, eu amo de paixão o cliente que vem para mim quando está saudável. É tão bom! Ai, eu vim aqui para organizar porque eu tenho uns projetos aí, eu quero me organizar. Ai, é tão bonito isso, tá? Eu faço atendimento particular e dou as minhas atividades de dança e de teatro. Dançar te ajuda a trazer no seu corpo, trazer os seus impulsos para o consciente e você aprender a expressar essas vontades da sua alma. E o curso de teatro é a mesma coisa, tá? Onde você vai entender os seus padrões de pensamento, seus padrões de emoções e os seus padrões de sentimento. E podendo, quando a gente conhece essa ferramenta, esse negócio maravilhoso que é esse corpinho que a vida pode habitar, você tem habilidades de colocar para fora. Também tem um curso de desenvolvimento mediúnico, tudo isso, mas tudo isso está meio parado, né? Por conta da época, estou atendendo via Sky, via WhatsApp, via o que você preferir, a ferramenta que você preferir. Eu tenho várias, diversas ferramentas onde a gente pode estar fazendo esse atendimento, tá bom? Então, se interessou, liga lá no 964202000. 964202000. É o WhatsApp esse telefone, tá? Então, manda uma mensagenzinha. Se por acaso a gente não te atender agora, é que às vezes tem duas, três ligações ao mesmo tempo, espero isso, né? Três, quatro ligações ao mesmo tempo e elas não chegam. Então, vamos fazer uma purificação em casa, gente? Vamos fazer uma sintonia aí, você com você, para purificar a sua casa? Ai, mas Vini, eu não estou em casa, eu estou no trabalho. Começa purificando o seu trabalho, né? Começa por esse espacinho aí que você está, esse ambientezinho aí que você está, e envia essa luz também para casa. Gente, você vai escolher uma cor, uma cor para você, tá bom? Laranja. Laranja é agilidade, é velocidade, com alegria é expansão, tá? Se a sua casa está muito mórbida, isso, Jean, gosto, gosto de uma musiquinha de fundo, perfeito, Jean, é um gênio, gente. Também há quantos anos fazendo isso, né? Uma musiquinha de fundo assim, nossa, alegra tudo, porque é uma outra sintonia, né? É uma outra sintonia, a música ela vibra, né? Eu estou pedindo para você aí em casa, fazer essa vibração através da visualização das cores, tá? Se você está precisando botar a coisa um pouquinho mais para arriba, está muito triste, está com o povo largado no sofá, doente, desistindo, né? Vamos colocar laranja. Se você está com muitas doenças em casa, está precisando de equilíbrio, coloca o verde. Se você está tendo muitas brigas em casa, coloca o rosa. Se você está precisando transformar, transmutar a energia, né? Tirando... Ai, Vini, eu acho que tem encosto aqui em casa, eu acho que tem maldição aqui em casa, eu acho que tem olho gordo aqui em casa, joga a luz violeta. Sabe como que a gente vai fazer? A gente vai pensar em nós, essa cor. É em nós. A gente vai abrir as perninhas um pouquinho, quem estiver sentadinho não precisa levantar, só coloca firme o bumbum no chão, tá? E com esse contato com o chão, sabe por que esse contato no chão, né? Porque a gente precisa ter raízes fortes. O que é raiz forte? Raiz forte é, estou aqui em mim. Quando a gente faz muitas meditações, e a gente começa só a ir para esse mundo suave, é muito fácil de se perder. É muito fácil de a gente enlouquecer. Então, sempre peço para você colocar os pezinhos no chão, ou o bumbum forte no chão, ou você está deitado, as costas, presta atenção nessas costas no chão, e vai visualizando uma raiz. Uma raiz que sai da sola dos seus pés. Visualiza, visualiza, imagina. Uma raiz que sai do bumbum na cadeira, uma raiz que sai da coluna para o chão. Ai, que delícia, é isso aí. E agora, com a cabeça, a gente vai se sintonizar na nossa turminha. E se sintoniza com a sua cabeça, num padrão vibracional da sua turminha, da sua galera. Se você é de Jesus Cristo, vai para Jesus Cristo. Se você é de Buda, vai para Buda. Se você é da Exusaiada, vai para Exusaiada. Não importa. Mas se conecta na tua turma. Chama aí teu anjinho da guarda. Chama tua equipe de defesa. Chama a sua turma. E se conecta neles. E vamos agora, essa música é perfeita, pode até aumentar, viu? Ai, vai sentindo aqui no coração, como se tivesse um giro. Um giro, um redemoinho no coração. Um grande redemoinho no coração, com a luz que você pediu. Isso, bem aqui no peito. Vai sentindo um redemoinho no coração. E esse redemoinho vai levando embora. Vai expulsando de você. Qualquer peso, qualquer tristeza, qualquer sujeira que habite perto de você. E vai desse espaço, brilhando para os cantinhos do seu lar. Para cada partezinha da sua casa. Para cada partezinha da sua vida. Vai deixando esse redemoinho, da cor que você escolheu, pela necessidade que você escolher. Ai, mas Vini, eu escolhi uma cor, veio outra. Deixa essa que veio. Deixa essa, porque a sua alma sabe o que ela precisa. E vai deixando esse redemoinho de luz, jogar, como se estivesse lhe jogando raios. Vai visualizando, gente. Imaginando mesmo, tá? Que ajuda a nossa concentração. Vai visualizando raios, efeitos especiais, assim mesmo, em cada cantinho da sua casa. E faz a determinação. Bate os pés, sem acordar o vizinho de baixo, não sei incomodar o vizinho de baixo. Bate os pés e fala. Aqui dentro só fica o que é bom para mim. Vamos de novo? Vai, com força. Mas bate o pé no chão. Bate o pé no chão. Tá? Vai. Fala forte. Fala para fora e para dentro. Forte. Aqui nessa casa só fica o que é bom para mim. E vai expulsando da sua casa tudo aquilo que não tem a ver com você. Tudo aquilo que não faz parte profundamente do seu ser. Vai expulsando da sua casa e de você tudo aquilo que não cola, que não faz liga, que não tem propósito de existência. E forte. Com o redemoinho gigante. Por todos os espaços da sua casa, das pessoas que moram lá. Ai, não faz mal. É a sua sintonia. Não faz mal. Não vai interferir neles. Ai, mas eu estou mandando uma luz para eles. Não, não interfere, gente. É você com você para você se sintonizar num lugar maior. Num lugar melhor. Numa sintonia gostosa para você para atrair coisa boa. Vai. Vai espalhando. Vai espalhando. Vai espalhando pela casa inteira. Eles vão sentir sim a diferença sua e vão mudar junto com você. Vai. Vai pela casa inteira com um grande redemoinho gritando, falando, se colocando nessa concentração aqui dentro só o que é bom para mim. Com força. Abre as janelas se puder e faz assim como se você estivesse espantando mosca lá para fora jogando as energias que não combina com você para a rua para fora do seu lar. Vai em cada cantinho da sua casa e dispara esse raio laser da luz que você escolheu tirando as más influências. se conecta agora lá no alto. Se encerrar a música pode deixar, tá? Estava vendo ali que o Jean já estava procurando a próxima música. Pode deixar. Vai com a sua cabeça lá em cima. Lá em cima. No seu Deus pessoal. No universo. Na sua turma. E sente a gratidão. Sente a gratidão forte. aí de ter sido o canal para essa luz. Gente, faz isso sempre, tá? Eu fiz ela bem básica bem facinho bem simplesinha para que você possa fazer em... Eu fiz em quantos minutinhos aí? Sete minutos? Cinco minutos? Sei lá. Uma coisinha por aí. Né? Então eu fiz bem simplesinha para quê? Para que você possa fazer sempre. Para que você possa fazer todo dia. Deixa a cor vir. Cor. Cor tem a ver com vibração, né? O logo da Vibe Mundial é isso, né? São as ondas do rádio vibrando em sintonias maravilhosas, né? O nosso logo é isso, né? Essa sintonia. Essa vibração, né? Esse fluxo de vibração das ondas do rádio com cores. Olha que bonito. Fazendo uma cromoterapia aí dentro da sua casa. Olha que coisa linda. Então eu fiz curtinho. Para quê? Para que você faça sempre. Né? Fez o exercício. Já já tem outras pessoas morando ali, né? Alguém traz da rua um conflito. Faz de novo. Faz mais uma vez. Ah, mas Vini, mudou a cor. Graças a Deus que mudou a cor. Mudou a necessidade do momento. Mudou a necessidade desse espaço. Ah, é isso aí. Gente, quem está aí em casa me ouvindo que fez o exercício pode ligar para cá, né, gente? Os telefones estão 31710221 31710221 para falar ao vivo comigo aqui na Vibe Mundial. Olha que gostoso. Vai participar ao vivo aqui nesse dia sagrado, nesse dia de muita luz, nesse dia abençoado e leva essas bênçãos para dentro de você. Leva essa bênção para dentro do seu corpo. Leva essa bênção para dentro do seu ser. Ai, que coisa boa! Gente, enquanto você vai ligando para cá, eu vou falar do meu curso online. Ah, meu curso online. Eu produzi com muito carinho, acabado de sair do forno, saiu do forno nessa semana, agora que passou, né, na segunda-feira dessa semana aqui, que eu já vi lá que está tudo certo. Está tudo certinho. Gente, comprar diretamente comigo pelo WhatsApp do Alma da Alma Espaço de Artes e Atitudes é o 964202000. 011 964202000. Já temos um ouvinte na linha, manda para cá, Jan. Alô! Alô! Boa tarde! Boa tarde! E quem está falando? A Margarida. Margarida, me conta o seu caso. Ai, a minha vida amorosa. Ixi, peraí, fala de novo e devagar aí abaixa o seu rádio. É a minha vida amorosa. A vida amorosa. O que está acontecendo com ela? Ai, teve uma briguinha aí, fofoca, mandei ele embora e agora estou me arrependida. Dá. Quer saber se ele vai voltar. Tá. Como que está o contato? Você está fazendo contato? Você está tomando alguma atitude para isso ou não? Não. Não. Então, como que ele vai voltar? Você não mandou ele embora? Mandei. Ele era agressivo com você? Ele te maltratava de alguma forma? Não, não, ultimamente ele estava meio... Então você mandou ele embora por conta das ideias dos outros, né? Dá nada. Olha, agora falta uma atitude tua, hein? Hum. Vai lá atrás do homem, vai. Vai, tira essa vaidade de não ir. Que te prende aí na sua casa, né? De dondoca. E agora, a gente está com o coronavírus, vai ser uma responsabilidade minha sair pela rua procurando ele. Não, não é isso. Tá? Mas liga, tenta fazer o contato, pede, né? pede pra vocês voltarem a conversar, pra papiar, pra fazer alguma atitude, tá? Se você não tomar atitude, você machucou esse homem também, né? Ah, mas aí ele foi canalha, aí ele foi sacana. É, né? Fazer o quê? Mas se você está perdoando ele dentro do seu coração, se a coisa foi um fato ou se foi só pela ideia dos outros, são duas coisas bem diferentes, tá? Mas aí tem uma moral sua. Puxa, na minha moral que eu tenho aqui comigo particular, né? Eu aceito ou não aceito, aí é uma questão sua. Mas, quando você me ligou, eu percebi que você não estava tomando atitude. Tá? Aí, pra que que é? Qual é o seu caso? Aí você contou que era no relacionamento, e o que que aconteceu no relacionamento, né? Toma essa atitude, ó, que, eu não vou falar que ele volte tão rápido, tá bom? Vai demorar um período, vocês vão ter umas encrenquinhas, um período, ok? Que eu estou vendo muita mágoa, muito rancor aí, mas que isso tudo vai passar. Uhum. Tá? Isso tudo vai passar. Tá? Vai ter um período aí de umas, umas conversas meio torta, você vai aguentar tudo isso, se você quer, tá bom? Tá bom. Tá? Toma atitude. Tá bom. Vai lá que tá tudo certo, não tem nada aí atrapalhando, não. Deixa as invejas das inimigas longe. Deixa as invejas do pessoal da vila longe. Mas ele não tem outra não, né? Não sei, olha, vamos ver. Hum. Vamos ver, quanto tempo vocês ficaram juntos? Tem seis anos. Ó, se você ir atrás dele, agora, vai ter bastante briga, tá? Pode ser que ele esteja assim, já, né, com uma outra, com uma, tocando a vida dele, né? Mas se vocês voltarem, ele volta bonitinho, viu? Ele não é de, ele não é tão safado assim, não. Uhum. Ele não é tão sem vergonha assim, não. É sem vergonha, igual todo mundo é sem vergonha, tá? Exato. Tá? Não é esse sem vergonha tão assim, não. Tá? Tá. Vai sim que ele é um, ele deveria ser um bom moço. Mas você tá querendo ele de volta, ele é um bom moço. Não, é porque ele bebia muito. Ixi, isso é ruim, né? É, o negócio dele é isso daí. É, isso daí é ruim, é. Vê também se você não quer outra coisa da tua vida. Uhum. Vê se você também não quer outra coisa da tua vida. Dá um tempinho com você pra, pra escolher bem, viu? Uhum. Mas a hora que você tomar atitude, ele volta. Tá bom. Tá bom, não tem nada te atrapalhando, não. Só a inveja das colegas. Uhum. Ok, mas passa um tempinho, um período com você. Vê se isso daí não é só carência, não. Tá. Tá bom? Tá bom. Mas assim, não tem nada te atrapalhando pra esse relacionamento. Nada. Nada, né? Não, só que você entrou nas, nas da colega. Tá bom? Tá bom. Um beijo na tua alma, Margarida. Outro. Gratidão. que coisa gostosa. Gente, relacionamento é, é, a gente tem aí uma cobrança da sociedade, né, gente? De fazer parzinho, né? Um monte de parzinho andando juntinho, né? A gente tem essa cobrança religiosa da sociedade, que é funcional, foi funcional por muito tempo, né? Funcionou aí pra que a gente pudesse cuidar dos filhos fortes, né? Cuidar aí, de criar uma, uma geração forte, gerações fortes, bem educadas, né? Bem orientadas, né? Mas observa, gente, não tem problema nenhum em ficar sozinho, hein? Não tem, não é, antigamente era pejorativo ficar sozinha, né? Antigamente era uma doideira, ficou pra titia, ai, essa pessoa é meio extraviada, eu acho que ela é meio piruta, ela é meio doida, ela é meio esquisita, imagina! pra ficar sozinha tinha que ser viúva, pra ficar sozinha tinha que matar alguém, tinha que desejar a morte do marido pra separar, imagina! Que loucura! Gente, então aceitar, a gente, a nossa solteiridão, é, gente, é maravilhoso! soltar e permitir, a gente se ver, que nós podemos nos amar, que a gente não precisa da outra metade da laranja, que a outra metade da laranja não existe, imagina se eu vou querer namorar um dia, com alguém que seja metade de alguma coisa, que não seja uma pessoa completa, é lógico que eu quero uma pessoa completa, porque eu sou um ser completo, e ai nós dois somos mais saborosos, só uma metade da laranja pode ressecar, hein? Assim que você corta a laranja, já ali, no meio, ela apodrece rápido! Gente, vou deixar aqui o meu telefone, é o 011-964-202000, 964-202000, faça atendimento, tem os meus cursos online, que a gente manda pra você, custa só R$75, gente, é super baratinho, através de depósito bancário, você pode, ai conversar com a Marlene, ela te facilita isso, R$75, a gente manda os vídeos, são quatro vídeos, aulas maravilhosas, sobre o poder do agora, onde você vai ter uma evolução espiritual maravilhosa, eu vou ficando por aqui, um beijo na alma!